Uma biblioteca de lazy loading realmente fácil, rápida e muito simples de se usar. Sabe aquele efeitinho pull to refresh, tão comum de dispositivos móveis? Agora ficou fácil de fazer. E para você que adora usar o VS Code, será que existe uma versão da IDE online? Descubra agora no DPW Expo. Lozad.js é uma biblioteca performática para lazy loading. De cara aqui no site, ele já demonstra para o que veio, fazendo lazy loading das imagens que constam aqui. Veja aí, já mostrando os callbacks do que ele carregou. E aqui está, dando exemplo até de carregar picture, exemplo 1, 2, 3, enfim. Dando uma olhadinha aqui no GitHub, é possível ver que gente de peso está usando a biblioteca, o que é um excelente sinal. Olha aí a Google, Reddit, CSS Tricks, Codrop, SitePoint. Puxa vida. A instalação é muito fácil, podendo ser feita com NPM, Yarn, Bauer e até mesmo usando módulos de JavaScript moderno. Seu uso não difere muito de outras bibliotecas de lazy loading. Então esse data SRC em imagens, por exemplo, é bem manjado, mas também bem eficiente. Daí, inicia-se um observer para ele ficar vendo o que você quer carregar e fim de papo. Já está funcionando. Claro que ele também permite um refinamento para se adequar a cada projeto, mas no geral, é uma biblioteca de lazy loading bem recomendada e que certamente você deve dar uma olhadinha. Está gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Eu adoro bibliotecas que já dizem para o que vieram só através do nome. Então, para que você acha que serve o Pool to Refresh JS? É isso mesmo. Ele faz o famoso efeito encontrado principalmente em ambientes mobile de Pool to Refresh. Dando uma olhadinha rápida aqui no inicializador, é muito tranquilo. Simplesmente informa-se o main element e o callback do que vai acontecer no Refresh. É uma biblioteca pequena e cheia de features. Está aqui a plug and play. Dispensa a necessidade de modificar o HTML. É customizado, levíssimo, livre de dependências e open source. O que é bem legal. Por falar nisso, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns demos. Então pegando um uso básico, clicando e arrastando, está aí o Pool to Refresh. É possível também especificar quando o Pool to Refresh vai estar ativo. Então aqui, eu estou fazendo um movimento, estou tentando, não está sendo possível. Marcando aqui esse check, aí sim, agora ele foi. Ele deixa trabalhar também com triggers. Então, novamente eu estou aqui tentando, não está acontecendo. Mas, quando eu vou especificamente no trigger configurado, aí sim, Pool to Refresh. No GitHub, encontramos mais informações a respeito, com sua API e opções. E aquele gostinho de se divertir um pouco usando o Pool to Refresh.js. StackBlitz. A IDE online para aplicações web. É praticamente um VS Code online. O que é esse negócio pulando aqui? Ah, tá bom. É só um exemplo aqui, para mostrar que ele tem hot reloading, importa NPM packages. É possível editar enquanto estiver offline. Enfim, tem uma série de características. E vamos ver um pouquinho delas aqui agora. Então, de cara, ele já tem uma espécie de boilerplate para diversos tipos de aplicação. Vamos iniciar aqui, React. Perceba, é bem a carinha do VS Code mesmo. Aqui à esquerda, com os arquivos do projeto. No centro, o editor. E à direita, um preview do que se está fazendo. É possível alterar aqui o package.json e criar e editar qualquer outro tipo de arquivo. Aqui no index, podemos ver que ele importa tranquilamente, colocam-se outros arquivos e faz a importação e exportação. Enfim, já começando com o pé direito, a coisa acontece em tempo real. Fazendo uma modificação simples aqui qualquer, veja que também contamos com um bom e velho autocomplete. É possível fazer importações comuns e até mexer com múltiplos cursores, tal como o VS Code. Os estilos também podem ser alterados à vontade. Vamos ver se funciona mesmo. Uma corzinha de background aqui para dar uma vida. Um melhoramento no contraste. Aqui é possível um split de códigos, para quando trabalha-se em vários arquivos ao mesmo tempo. E talvez, uma de suas características principais. O compartilhamento fácil daquele app que você está criando ou editando. Basta compartilhar essa URL com qualquer um e automaticamente, seu aplicativo será acessado. Ele tem até aqui um atalho para se abrir em nova janela. E aí está, o aplicativo rodando perfeitamente. Quer adicionar alguma dependência? Basta digitar o nome e pronto. Ela já está instalada. Dê uma olhadinha aqui no package.json. Realmente, o Redux está aqui. Essas foram algumas das características do StackBits. E as outras, com certeza, você vai querer descobrir. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E aí Tchau, tchau.